Beleza, cambada? Seguinte, resolvi debater com vocês a programação do ano aqui do canal, tá bom? Somente pra esclarecer as séries que vão continuar, tá? Que nós vamos ter os vários sabores de Linux. Sim, os vários sabores de Linux vai voltar. Só que tenham consciência, galera, que os vários sabores de Linux não se limitam a distribuições. É tudo que abrange várias coisas no Linux, como gerenciador de pacote, tem vários. Os próprios pacotes, tem vários. Ambiente de trabalho, Init System. Galera, tudo que abrange muito no Linux acaba sendo os vários sabores de Linux. Hardware, inclusive, né? Arquitetura. Vocês viram quantas arquiteturas que Linux suporta? Isso é os vários sabores de Linux. Então tá, vai continuar também a série muito além do GNU, pra deixar a galerinha do GNU ir com raiva. Hardware, vou abordar muito. Principalmente, volto a repetir, pela tamanha quantidade de arquiteturas que Linux suporta. E vou focar também em usuários leigos, tá, galera? Sim, é pra quebrar esse mito de que Linux é difícil. Eu acho isso uma coisa... chega a ser absurda, fazer esse tipo de afirmação. Então eu quero focar nesses usuários também. Bom, as outras séries que vão continuar, por exemplo, Dica de Leitura. Pretendo continuar bastante essa série. O Meio Ambiente de Trabalho. Tá, galera? O Meio Ambiente de Trabalho não acaba, tá? Vocês enviam quando vocês quiserem. Vai aparecer aqui no sábado. A pior história sobre Linux, que eu já ouvi. Sim, essa série vai continuar, porque tem coisas que eu ainda vejo na internet aí que é do caramba. Inclusive, teve gente que falou assim, que é... Ah, eu fiz essa série porque eu me senti ofendido com o que falou sobre Linux. Não, galera. Porque for ruim, tem que falar mesmo. É onde a gente alcança a melhoria. Só que o cara, na verdade, fracassou em tentar contar a história do Linux. E vai ter a nova série sobre licenças também, como eu já havia mencionado, tá, galera? Porque eu vou ser muita balela a respeito de licenças. Tanto no Linux, quanto essa euforia de GNU na cabeça. Bom, eu ia começar uma outra série também chamada... Eu não sou da área de TI, sou usuário de Linux. Só que o Marcos Garcia tá começando uma coisa parecida. Eu não vou dar spoiler do que quer, mas vai ser bem legal. Vocês vão gostar, tá bom? Mas eu vou começar uma outra série chamada... Pérolas nos comentários, porque... Devido a série, muito além do GNU e a série A Pior História Sobre Linux que eu já ouvi... É cada comentário que eu recebo aqui, meu, que é motivo de piada. Então tá, eu quero tratar com vocês também porque, assim, tem inscritos que me pedem pra poder criar alguma coisa relacionada a financiamento coletivo. Chegaram a falar pra mim de Patreon. Eu tenho Patreon desde que eu criei o canal, mas nunca divulguei. Só que eu escolhi o Padrim. Primeiro que eu já intervistei os caras aqui. E os caras me receberam bem. Eu achei interessante. Por essa entrevista, eu achei interessante a proposta deles. Porque, por exemplo, no Patreon tem que ser em dólar, né? E tem muita gente que não tem cartão internacional. Então isso acaba dificultando. E no Padrim já é feito na nossa moeda mesmo. Então tá. Então eu elaborei aqui como vai ser feito, tá? Quem quiser contribuir, isso vai me ajudar. Vai ser da seguinte forma. Você pode contribuir com um real por mês. Com cinco reais. Quem contribui com cinco reais, você vai ter acesso antecipado aos vídeos aqui do canal. Que já tem gente que já tá tendo acesso antecipado. Já tem bastante material produzido aqui, tá galera? E no final do ano, você recebe mousepad com o meu avatar. Investindo dez reais, você também tem acesso antecipado aos vídeos aqui do canal. E você recebe uma caneca térmica como essa, né? Vocês já conhecem ela. Isso aqui foi um kit exclusivo, tá? Da Dio Store. Só que com o meu avatar também, no final do ano, tá bom? Investindo quinze reais, você ganha também acesso antecipado aos vídeos. E uma caneca como essa. Só que também com o meu avatar, tá? No final do ano, recebe uma caneca dessa aqui. Investindo vinte reais, você também tem acesso antecipado aos vídeos. E recebe uma caneca dessa aqui, ó. Exatamente essa aqui. Tá bom? Com o meu avatar, como vocês estão vendo. Todas elas vão ter o meu avatar, tá galera? E essa caneca, ela é demais. Infelizmente, galera. Ela tem que ser vinte reais porque ela é cara. Entendeu? Só existe um cara no Brasil que produz ela. E é exatamente o cara que detém os direitos autorais sobre esse tipo de caneca. Então ele coloca o preço que ele quer, né? Infelizmente, ela é realmente cara. Então, não tem muito o que eu fazer. Mas vocês investindo nisso, galera, vocês vão me ajudar muito da seguinte forma. Ao invés de eu sair pra trabalhar, produzir conteúdo, galera. A minha intenção é que ao invés de eu sair pra trabalhar, eu fico aqui em casa mesmo. E produza os conteúdos com melhor qualidade e muito mais conteúdo. Tá bom? E uma coisa que eu quero deixar claro. Que se em parte dessa grana que eu vou receber, eu vou doar para alguma comunidade de Linux. Eu tô pensando, não sei, Kernel, Linux. Ou a comunidade de KDE, a comunidade de Mate, não sei. Mas eu pretendo doar para alguma comunidade de Linux. Tá bom? Então eu só queria deixar vocês cientes a respeito do assunto. É isso aí, um abraço e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto